Hum, confira nesse vídeo 21 famosos da TV, das novelas, do esporte, do cinema que partiram vítima do câncer em 2023. Mas deixa sua mensagem, é importante. De onde você fala? E que artista te fez mais falta? Bloco Social, começando! Oi gente, você lembra do Exterminador do Futuro? Um filme com Arnold Schwarzenegger que faz sucesso até hoje. Pois bem, ele começou nos anos 1980 e Irvorn fazia parte daquele grupo da delegacia que tentava prender o Exterminador do Futuro. Ele tinha 81 anos quando faleceu em 6 de janeiro de 2023, após lutar durante cerca de 4 anos contra um câncer no pulmão. Nessa lista você vai conferir grandes nomes do esporte que partiram vítima dessa doença. Gianluca Viali foi um dos maiores jogadores da seleção italiana dos anos 80 e 90. Também foi técnico de futebol. Ele atuou na Juventus, no Chelsea e na seleção italiana. Também lutou contra um câncer por cerca de 5 anos e faleceu aos 58 anos de idade em 8 de janeiro de 2023, vítima de um câncer no pâncreas. Grande jogador. Grande também foi o nosso Roberto Dinamite, craque do Vasco da Gama, da seleção brasileira, um dos maiores artilheiros da história da seleção brasileira e também do futebol aqui no Brasil. Ele marcou mais de 700 gols e até hoje é homenageado. Foi também deputado, presidente do Vasco e faleceu aos 68 anos de idade, dia 8 de janeiro, vítima de um câncer do cólum ou câncer no intestino. Tem também Anne Veschen. Ela ficou conhecida aqui no Brasil por dois trabalhos. Primeiro, na série 24 Horas, reapresentada há pouco tempo atrás na TV Globo, durante suas madrugadas. Ela também participou de uma série de muito sucesso, The Last of Us, da HBO Max. Ela tinha 45 anos de idade e o público e os fãs conseguiram acompanhar todo o seu tratamento, mas infelizmente ela faleceu vítima de câncer em 29 de janeiro desse ano. Tem também Glória Maria, que dispensa qualquer apresentação e a gente só traz para ela muitos elogios. Foi uma das maiores jornalistas da história do Brasil, uma das mulheres mais importantes quando o assunto era empoderamento da mulher e faleceu aos 70 anos de idade, dia 2 de fevereiro de 2023, vítima de um câncer no cérebro. Vale lembrar que Glória lutou contra a doença por muito tempo e infelizmente perdeu a batalha, mas ela entra para a história. História entra também Márcio Guedes, que como Glória trabalhou na TV Globo, foi jornalista de esporte, apresentador do Esporte Espetacular, do Globo Esporte. Depois que deixou a Globo, ele foi atuar na rede Manchete e passou pela rede TV. Também brilhou em canais como ESPN Brasil e várias mesas redondas sobre futebol. Faleceu em 3 de março aos 79 anos de idade, após uma luta de cerca de 2 anos contra o câncer. Mas e aí? De onde você fala? Tem algum comentário importante para fazer? Deixa seu recado e que famoso te fez mais falta? A gente chega a Cristo Zhikov. Ele era um ator búlgaro que fez muito sucesso no mundo inteiro quando participou do filme A Paixão de Cristo, de Mel Gibson. Muita gente lembra dele como São João, personagem que estava ao lado de Maria durante a prisão, crucificação e ressurreição de Cristo, nesse filme de Mel Gibson. Ele faleceu jovem, aos 48 anos de idade, dia 31 de março, em Los Angeles, vítima de câncer no pulmão. Tem também um grande dublador brasileiro, Gileno Santoro. Quem curte Dragon Ball Z, Pokémon, essa galera que curte os animes, com certeza conhecem esse rapaz. Que infelizmente, depois de mais de 40 anos dedicados à dublagem brasileira, ele partiu. Dia 14 de abril, aos 74 anos de idade, vítima de um câncer no pulmão. A galera geek, nerd, ficou triste. O filme O Exorcista está completando 50 anos em 2023. A história da menina Regan, que teve o corpo invadido por um demônio, conquistou muitas gerações. Bom, tem muitas histórias que dizem que muita gente morreu durante as gravações. Mas teve alguém que viveu 90 anos. O Chuck, no filme, que era o Ron Farber. Ele morreu vítima de câncer, aos 90 anos de idade, em 26 de abril desse ano. Roberto Carlos, Elis Regina, grandes nomes como Milton Nascimento, Djavan, com certeza você conhece. O que muita gente não sabe é que por trás do cantor tem sempre uma banda e um maestro. Chiquinho Moraes foi esse grande nome de grandes artistas dos anos 1970, 80 e 90. Ele era maestro e tratava um câncer quando teve complicações da Covid-19 aos 87 anos, em abril desse ano. O velho milongueiro podia não ser conhecido em todo o país, mas com certeza, no sul, no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, ele era um cantor e compositor muito conhecido, com mais de 50 anos de carreira. Bom, trabalhou, atuou até meados de 2020, quando se afastou um pouco da carreira. Ele tinha 83 anos de idade e sofria com um câncer na próstata. Faleceu dia 3 de maio desse ano. Novos tempos e famosos das redes sociais. Flávia Bigby, você lembra? Alguma coisa estranha. Pois é, ela ficou super conhecida em 2020 com esse meme. E depois não parou mais de fazer coisas que muita gente achava super engraçado e divertido. Flávia era travesti e tinha 26 anos. Faleceu dia 8 de maio de 2023, após tratar um câncer no intestino. Que pena. O belo dia resolvi mudar E fazer tudo o que eu queria fazer E Rita Lee foi uma das maiores cantoras da história da música popular brasileira. Foi também atriz, escritora, fez de tudo um pouco E com certeza vai deixar muita saudade pra todos nós. Concorda? Agora só falta você Agora só falta você Rita lutou durante dois anos com um câncer que ela chamou de Bolsonaro. Bom, infelizmente ela partiu dia 8 de maio aos 74 anos de idade. E foi vítima, infelizmente, de um câncer no pulmão. Que pena. Mas e aí, de onde você fala? Qual artista faz mais falta pra você? Me conta que eu quero saber. A atriz, Samantha Weinstein, ficou conhecida no mundo inteiro Depois que participou do remake de Carrie, A Estranha Um filme que fez sucesso no mundo inteiro, inclusive aqui no Brasil. Ela tratou durante três anos um câncer. Com 28 anos de idade, ela subiu ao altar já tratando a doença. Mas, infelizmente, ela partiu dia 14 de maio desse ano. Que pena. Tão jovem. Jovem também era ex-jogadora da seleção brasileira de voleibol. E também uma das melhores do país, Ana Paula Burgo. Ou Paula Burgo. Ela teria descoberto a doença em meados de 2022. Se dedicou, tratou, se afastou das quadras. Mas, infelizmente, dia 11 de maio de 2023, o Brasil ficou triste. Muita gente estava torcendo por ela. Mas ela partiu aos 29 anos, vítima de um câncer no intestino. Pode ser que você nunca tenha ido à Itália. Mas se acompanhou política ou futebol? Nos anos 90 e anos 2000, você ouviu falar num dos políticos mais polêmicos de todo o mundo. O italiano Silvio Berlusconi. Ele foi dono do time de futebol do Milan e também por duas vezes primeiro-ministro italiano. Ele faleceu dia 12 de maio, aos 86 anos, vítima de leucemia. E muita gente diz que ele é imortal. Tem também nessa história Lúcia Hipólito. Jornalista, cientista, política que ficou mais conhecida em todo o país. Depois que participou do As Meninas do Jô. Que tinha lá no programa Jô Soares da TV Globo. E levava as moças para falarem sobre política brasileira. Pois é, ela descobriu um câncer em meados de 2021. Tratou no Rio de Janeiro e infelizmente partiu aos 72 anos de idade, em junho. Índia Potira ganhou fama nos anos 70 e 80. Desde que participou do Cassino do Chacrinha e muita gente lembra. Foi da Band pra Sopra Globo. Em 2013 foi homenageada por Tata Werneck e Elizabeth Savala da novela Amor à Vida. A Índia tratou vários cânceres durante a vida. E infelizmente perdeu a luta aos 76 anos em julho de 2023. Mas deixa saudade. Vamos lá que a gente chega a um dos maiores galãs das novelas mexicanas. Alfonso Iturraldi. Ele participou de um grande sucesso mundial. Que fez também sucesso aqui no país. Ele foi vilão na novela Marimar com Thalia. Um grande sucesso do SBT. Ele já estava com 74 anos de idade. Mesmo assim fazia muito sucesso no México. Faleceu dia 25 de julho de 2023 de câncer na próstata. Nessa história, Paul Helbers. Como assim? Ele ficou conhecido durante mais de 50 anos como Puy Herbert. Ele participou de desenhos animados, filmes dos anos 70, 80 e recentemente tinha feito uma regravação para a Netflix que também fez muito sucesso. Ele tratava um câncer já há 5 anos de idade e faleceu aos 70 anos de idade dia 30 de julho de 2023. Esse aprendeu, não achou? Não, dona Armênia, peraí. Não achou! Não, não, não. Dona Armênia vai deixar saudade. Cassandra já deixou a gente com saudade. Foram muitos as personagens de Arací Balamanian. Ela brilhou durante mais de 40 anos. Foram 39 novelas, 2 filmes e muitas peças teatrais. Ela conquistou o Brasil desde a TV Tupi e, infelizmente, partiu vítima de um câncer no pulmão aos 83 anos de idade dia 7 de agosto. Bom, dona Arací partiu, mas deixou saudade. Glória Maria, Rita Lee, todos eles fizeram parte da história de alguém e a gente vai ficar aqui sentindo. Pois é, mas que artista marcou sua história? De onde você fala? Blog social, tchau, tchau!